E aí, fala galera do YouTube Lipão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, gang, estou aqui novamente no nosso GTA V e o negócio é o seguinte, galera, cadê o lobisomem? Eu acho que daqui a pouquinho, pessoal, esse meninão aqui embaixo que vocês estão vendo, ó, vai se transformar no lobisomem, porque pelo que eu vi, gente, na miniatura, ó, e também na descrição, fala ali, ó, o Wolf, a gente vai se transformar hoje no lobisomem. E eu me esqueci de escolher um super, gente, mas calma lá, será que vai ser um parkour de lobisomem ou também um parkour de super? Agora eu estou bem indeciso, mano, fiquei na dúvida demais, mano, estou muito na dúvida. Mas, gang, vamos nessa, meu amigo GoGoSpaceMonkey, olha que adesivo legal que tem ali no capô, deste golzinho, me lembra muito um golzinho, né, na verdade é um golzinho bem lá de antigamente, esse carrinho aqui, ó, olha que legal. Então, gang, deixa o likeão, muitos likes aqui nesse vídeo, eu quero ver vocês da gang, e explodindo o joinha pra rolar a mitada, beleza, gang? Quase que eu já mandei uma mitadinha aqui de leve. Na velocidade, hein, pessoal, na velocidade. Meu, vocês acham que essa vida de ser pro player aqui no GTA é fácil, mano? Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil, galera, ser profício igual eu, meu, né? Não é fácil não, mano, não é fácil não, ó, ó, a gente tem que se concentrar desde o começo, e eu acho que bugou a corrida pra algumas pessoas, tô vendo que tem gente andando no mapa lá embaixo. Não sei o que que tá acontecendo, galera, não faço a mínima ideia do que que tá acontecendo. O limite máximo dessa corrida aqui, se eu não me engano, era 12 pessoas, né? 12 players o limite máximo. Eu praticamente lotei a sala. Só que eu acho que bugou pro pessoal, mano. Meu amigo, mas vamos se transformar no lobisomem. E eu me lembro que a última corrida que eu trouxe do lobisomem, também acabou bugando um pouco. Ufa, peguei o checkpoint. E galera, ó, quero ver todo mundo da gangue caprichando no joinha. Hoje vai ser mais um barco de lobisomem, que é a besta, né, aqui do GTA. O nome do lobisomem é besta. Inclusive, uma vez a Rockstar Games tinha lançado um modo aqui no jogo que se chamava besta. E a gente fazia um monte de minigame, tá ligado? Meu, tem três pessoas atrás de mim. Ah, tem bastante gente fazendo a corrida, mano. Eu acho que bugou pra umas... É, bugou pra algumas pessoas, eu acho, galera. Eu acho não, tenho certeza que bugou pra algumas pessoas. Só que o negócio é o seguinte, galera. Se eu reiniciar a corrida, tem aí a chance de bugar pra mim. Aí vai ser complicado. Nossa, olha os espinhos. Olha, vou até falar um pouco mais baixo aqui, galera. Nem vou falar o nome desse obstáculo. Porque vocês sabem que esse obstáculo, gente, tem imã. Ih, já falei. Levei até um susto, mano. Levei até um susto, mano. Que isso, velho. Que isso. E agora eu volto desde o começo. Eu tava tentando ir bem na pontinha. Pra depois dar o acelero nervoso, mano. Agora já era, pessoal. Ih, rapaz, já era, pessoal. Já vamos lá na cozinha de vocês, ó. Na casa de vocês, pegar aquela pipoquinha. Fazer aquele lanchinho básico. Porque agora, pessoal, a gente vai... Calma lá, mano. Não, mano. Ia pegar velocidade, velho. Mano, errou uma vez. Esquece. Esquece, esquece, né, mano. Esqueça, esqueça, esqueça. Não acredito que eu passei desse obstáculo fácil demais. Lobisomem. Aê, meu. Agora... Caraca, brother, ó. Já tô na terceira posição. Aqui é onde que tá todo mundo travado. Nem me preocupei tanto. O que? Mas agora me diga pra onde que eu vou, galera. Estamos aqui com o lobisomem, ó. Olha só que feroz, mano. Ah. É um parkour meio diferenciado. Olha tanto de lobisomem. Caraca, velho. Pô, louco demais, mano. A gente vai... Não, 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 não. Não, velho. Esse obstáculo eu já vi que vai ser difícil, hein. Aqui vai ser complicado, manos. Olha, lobisomem. Eu tô com o maior medo desse parkour, galera. Eu nem falei isso pra vocês. Mas eu tô com medo porque a avaliação da corrida foi bem baixa. A avaliação da corrida não foi muito legal. E, meu, aí nem os proper não passam, velho. Ó. Meu, é tão fácil. Tem uns pilantra me batendo aqui, tio. Meu, por que que eu não passo, velho? É sempre no último obstáculo, gente. Seja em catavento eólico, seja em qualquer obstáculo. Parece que o último sempre trava. Ó. Jogou. Ah, mano, pela... Foi na pontinha. Aê, finalmente passei. Não, 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 não. Aê, boa, 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 boa. Pega o cheque, pega o cheque. Daquele jeitão, daquele jeitão. Agora eu já tenho um segundão, hein. Vai chamando. Tô perto já do primeiro colocado, gente. Mano, aqui só os bons que vão passar, gente. Só a galera monstra no lobisomem que vai passar, pessoal. E, meu, os obstáculos estão bem longes. Eu tô aqui impressionado. Como que os obstáculos... Não, 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 não. Ah, que merda, véi. Quase. Ó, já tô na primeira posição. Antes dos cataventos lá, eu fiquei travado. Nossa, tem uns... Nossa, tá todo mundo... Meu, a galera tá saindo. Mas o que que... Meu, o que que tá acontecendo, véi? Saudade da época que a galera ficava até o final, mano. Agora o pessoal tá, tipo, desist... Desistindo, meu? Mas o que que tá acontecendo com a galera, mano, do GTA? O pessoal não consegue, né, Moisés? Não volta. Hum, tentei voltar. Caraca, velho, tá muito complicado. Isso daqui sim que é um parkour tenso. Olha o pulão do lobisomem. Pulou. Encaixou. Boa. Boa, 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 boa. Vamos voltar pra cá, ó. Aê, moleque. Vai segurando. Vai segurando. Meu amigo, véi. Eu tô impressionado, velho. Só sobrou eu na corrida, véi. Nossa, que louco. Eu nunca vi isso daqui, gente, no... No GTA, véi. Tipo, com o lobisomem. Assim, a gente tem que encaixar, ó, na bordinha, eu acho. Caraca, velho. Vocês viram que tem uma plataforma em cima do quadradão, ó? E a gente encaixa ali dentro, gente. Tem que, tipo, encaixar no quadradão, ó. Ó, encaixou aqui no quadradão, ó. Daquele jeito. Meu, que da hora, véi. Ou será que é dentro do... Eu acho que é aqui dentro que eu tenho que subir, ó. Ó. É, dentro do negócio, mano, ó. A gente vem dentro aqui, ó. Calma lá, que esse daqui é um pouco troll, hein. Ah, infelizmente caí, mano. Mas eu gostei da pegada, hein. Bem diferenciado mesmo. Beleza, escalei. Show, show, show. Nossa senhora, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Meu, vamos nessa. Eu falei pra vocês, galera. Só os profissas que vão passar. Nossa, mega rampinha de trem. Caraca, agora tá explicado por que que na descrição do serviço falava mega rampa de trem, né. Falava trem e wolf. Enfim, vocês viram lá que eu falei bem no comecinho do episódio, né. Flipou? Nossa! Pega o checkpoint, não pegou o checkpoint. Meu, é muito difícil controlar. Na verdade, não tem como controlar o trem, né. Tipo, você não controla o trem. Literalmente, ó. Fica aqui, ó. Coçando, tomando uma aguinha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui também, pessoal. Ó, deixa o trem ir, tá ligado? Ó, não tem o que fazer. Não tem volante. Tá ligado? Literalmente, não tem o que se fazer, ó. Tem que contar muito com a sorte quando é mega rampa, assim, desgovernada. Com o trenzão deste. E bom, já tô vendo a linha de chegada. Nem foi tão complicado assim. Mas eu vi que tem um... Olha aqueles obstáculos lá em cima, gente. Mas eu vi que a galera tava sofrendo muito. E ainda as poucas pessoas que ficaram aqui jogando comigo, elas não conseguiram passar do... Daquele salto, daquele pulo em cima dos travessões. O pessoal não conseguiu passar ainda. Daquele pulo. Tá maluco. O que que vocês acham, galera, que tá acontecendo com a gangue? Meu, o pessoal tá desistindo demais, mano. Mas o que que é isso? Go, go, space, irmão, ok. Esse carro é bem legal. Ele até já apareceu em uma corrida esses dias. Este golzinho. Bem legal ele. Bom, aqui não tem dificuldade. Aqui é mais paciência do que... Do que qualquer coisa. Tem que ter paciência aqui no GTA, galera. Paciência é uma das coisas que faz toda a diferença no jogo. E também... Calma, tá ligado? Você tem que tá tranquilo no obstáculo. Não adianta você ficar afobado. Meu Deus do céu. Tô chegando perto do checkpoint. Acontece até hoje isso comigo. Às vezes eu passo de um obstáculo tão complicado. E eu chego na frente do checkpoint. E eu caio, tá ligado? Mas aí eu já falo que é a zica, pessoal. A zica do último obstáculo já. Nem é... Tipo, não é nervosismo que fala como que é. Nem é, tipo, empolgação. Eu já chamo isso daí da zica do último obstáculo. Uma vez, bem nas antigas, galera. Tinha a zica da última volta. Quem se lembra? Meu, a última volta era impressionante. Eu sempre acabava errando, batendo. Acontecia alguma coisa comigo na última volta. Teve... Meu, foi até engraçado. Nunca mais me esqueço. Teve uma vez uma corrida lá no Xbox 360. Que eu tava na primeira posição. E na última volta, gente... Caiu um poste em cima do meu carro, velho. Meu, sabe o que é isso? Caiu um poste em cima do meu carro, velho. Eu não bati no poste. Tipo, o poste simplesmente caiu sozinho. Em cima do meu carro, velho. Na última... Na última volta. Então, tem coisas aí que acontecem que é zica mesmo, tá ligado? Mas, bom, gangue... Ó, zerinho invertido. Vixe! Manos, vou chegar aqui na primeira posição. Hoje, neste parkour aqui, bem diferenciado de... Lobão. De lobisomem. Tamo junto. Se não for pra ganhar, eu nem jogo. Mitei, manos. Fiquei até o finalzinho. Fui persistente. E... Emplaquei a primeira posição. Daquele jeitão, hein? E, bom, além da gente pegar o lobisomem... Deu pra eu pegar aqui alguns outros veículos também. Esse golzinho aqui, bem legal. Meu Deus do céu. Todo mundo saiu do jogo. Meu, é todo mundo saiu. Olha isso. E agora o pessoal tá expectando. E vocês viram que a sala tava lotada com as 12 pessoas que dava pra gente convidar? Meu Deus do céu, mano. Aí. Eu vou fazer de conta que a conexão caiu, tá ligado? Pra não dizer que o pessoal saiu do jogo. Mas, enfim, galera. Passei. Eu acho que mesmo se tivesse eu lotado, mesmo se o pessoal tivesse ficado na partida, eu acho que eu terei ganhado do mesmo jeito, da mesma forma. E tamo junto, hein, galera. Não se esqueçam de deixar muitos joinhas aqui nesse vídeo. Não é sempre que eu consigo achar umas corridas bem legais com o lobisomem. Então, ó. Deixa o joinha igual meu personagem tá deixando aqui, hein? Conto com vocês. E também, galera, clique no botãozinho Instraverse aqui embaixo do vídeo. Façam parte da minha gangue, porque, ó, eu posto 4 vídeos todos os dias aqui no canal. E eu não quero ver ninguém aí perdendo nadinha. Fechou? E tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.